Olá, turma! Tudo tranquilo? Aqui é o professor Gisiel e a aula de hoje é sobre a dinâmica da costa leste e da costa oeste da América. Qual dinâmica? A dinâmica tectônica. Se bora! A aula aqui ajuda muito no Enem. Na parte leste, conhecida também como parte oriental, as placas tectônicas estão se afastando. No caso aqui, a placa sul-americana está se afastando da placa africana, que nós temos então um limite divergente. Como é que a gente pode perceber isso? Olhem bem o nordeste brasileiro, a costa do nordeste, e vamos em direção à região central do Atlântico Sul. Notem que a costa do Brasil, ali no nordeste, se encaixa perfeitamente aqui na borda da placa sul-americana, que a gente encontra o limite dela junto à placa africana. O outro lado, lá da África, a gente vai perceber que também se encaixa nesse limite. O limite divergente é nada mais, nada menos que o afastamento das placas tectônicas. Quando a gente vai para o norte, a gente também verifica o limite divergente, principalmente entre a placa norte-americana e a placa euro-asiática. Inclusive, parte dessa dinâmica vai nos mostrar a separação da Islândia, ok? Quando a gente pensa nisso, nesse limite divergente, entre Brasil e a África, por exemplo, a gente tem uma dorsal oceânica, uma cadeia de montanha submarina, que é a cadeia mesoatlântica. Agora a gente vai então para a costa oeste, costa ocidental, que é diferente da costa leste. O que acontece aqui? Aqui a gente tem o limite convergente. Se o divergente é a separação das placas, o convergente é o choque entre elas. Como o convergente aqui é entre placa oceânica e placa continental, a gente tem o processo de subducção. Esse processo de subducção é quando uma placa retorna ao manto, no caso aqui é a placa de Nazca, que está sendo empurrada de aluxoque com a placa sul-americana. O que eu vou ter de resultado disso? Eu vou ter uma fossa marinha e vou ter a formação de uma grande cordilheira de montanhas, que é nada mais nada menos que a grande cordilheira dos Andes. Uma cordilheira com atividade vulcânica. Quando eu vou para o norte, a gente vai percebendo o tamanho dessa subducção, o tamanho dessa fossa marinha. Eu vou encontrar o ístimo, que liga a América do Norte à América do Sul. E aqui eu vejo placas menores, como a placa de Cox, entrando em contato com outras placas tectônicas, o que faz ter vulcanismo, o que faz ter inúmeras ilhas. Quando eu chego na área do México, eu começo a perceber que também tem, aqui entre o México e o Canadá, muito choque de placas tectônicas. Resultado disso? Formação de outra cordilheira. A cordilheira é conhecida como montanhas rochosas, que a gente encontra principalmente nos Estados Unidos. Nessa região aqui da Califórnia, a gente vai ter uma falha de origem transformante, que é onde as placas delizam paralelamente em sentidos opostos. Eu não tenho grandes mudanças na crosta terrestre, nem na superfície. Só que esse atrito vai gerando energia, essa energia vai se acumulando, e de tempos em tempos temos a chance de ter um grande terremoto de uma grande escala dentro da escala Richter. Indo mais para o Norte, nós vamos ter também o choque de placas tectônicas aqui na região do Alasca e a formação de novas montanhas. Percebam, esses sinais que aparecem aqui são sinais do choque entre placas tectônicas nas partes mais azuis, no sentido de tonalidade, azul forte, é mais profundo. Azul fraco, mais raso. Ok? Então, quando a gente pensa na dinâmica tectônica do continente americano, eu tenho que sempre estar focado que, no leste, as placas se separam. Aí está, então, a formação do Oceano Atlântico e de dorsais oceânicas. No oeste, as placas se chocam e formam grandes cordilheiras de montanhas. E ainda aqui nos Estados Unidos, principalmente, nós temos uma falha transformante que pode, no futuro, causar um grande terremoto. Na América Central, placas menores se chocam, dão uma força na dinâmica de vulcanismo e formação de ilhas. Então, o que a gente tem que também focar, né? Perto das bordas é onde nós vamos ter os grandes terremotos, os grandes abalos sísmicos. E nas regiões oceânicas vamos ter os maremotos, que basicamente são estes tsunamis. Por fim, para encerrar, a gente tem o Havaí. Um hotspot, um ponto quente, literalmente, um buraco na placa tectônica por onde passa o magma. E esse magma, quando vem à superfície, ele se transforma em lava, ou seja, só muda o nome. Essa lava em contato com a água, em contato com a temperatura ambiente, esfria, se solidifica e vira rocha. Certo, galera? Um forte abraço, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima aula.